Bom, nesta terça-feira, voltaram as sessões na Câmara de Vereadores e na abertura, a Ana Cristina, inclusive, está lá para trazer para a gente as informações. Bom dia, Ana, é com você. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, nós falamos ao vivo, então, direto da Câmara de Vereadores de Três Lagos, porque hoje acontece, então, a primeira sessão do ano. Hoje acontece a abertura dos trabalhos do Legislativo em 2023. Hoje, no período da manhã, a sessão começou por volta das 8 horas da manhã e estava lotado o plenário, agora já bem menos pessoas participando. Nesse momento, o líder do prefeito, Antônio Wemke Jr., usa a tribuna da Câmara para fazer a defesa do Executivo, já que houve um ataque por parte da oposição. Mas na sessão de hoje, né, que é uma sessão solene de abertura dos trabalhos do Legislativo, o prefeito Ângelo Guerreiro esteve presente, os secretários municipais, e a sessão, ela foi aberta pelo presidente da casa, Cassiano Maia, e na sequência, três secretários municipais usaram a tribuna para falar das ações realizadas no ano passado e das metas previstas para 2023. O primeiro secretário a usar a tribuna foi a secretária de saúde, Elaine Furo. Ela falou das ações realizadas em 2022, como, por exemplo, com destaque para a realização das cirurgias eletivas. Mais de 4 mil cirurgias eletivas foram realizadas aqui em Três Lagoas no ano passado. A secretária destacou também a instalação da UTI neonatal, a implantação deste serviço no Hospital Auxiliadora, que era uma reivindicação antiga, né, da população, um ganho para a saúde. Depois, a secretária de Assistência Social, Vera Helena, também usou a tribuna para falar das ações realizadas na sua pasta, das metas para este ano, com destaque para os cursos profissionalizantes. E também usou a tribuna da Câmara o secretário de Infraestrutura Osmar Dias, né, uma das pastas que tem sido bastante alvo de críticas aí nesse início de ano, por conta desse período de chuvas. O secretário também falou das ações realizadas no ano passado, das obras executadas na cidade e das metas previstas para este ano. Com destaque para as obras de macro-drenagem que estão em andamento, que sofreram aí uma paralisação por conta desse período de chuvas. O secretário destacou que no ano passado foram executadas muitas obras de pavimentação asfáltica, obras de recuperação de ruas e que para este ano tem outras obras previstas. Como, por exemplo, essas obras de macro-drenagem que devem ser retomadas tão logo, esse período de chuva, né, cesse um pouco, comece o período de estiagem, a empreiteira vai dar início a essas obras. Falou, por exemplo, de obras de pavimentação no entorno da Segunda Lagoa, ontem, inclusive no TVC Agora, a gente mostrou aí problemas, né, de um veículo que ficou atolado ali por conta do transbordamento da Segunda Lagoa. E, de acordo com o secretário, está previsto já para agora a pavimentação asfáltica do entorno da Segunda Lagoa. Então, são várias obras que serão executadas aqui na nossa cidade. Esse ano, a abertura dos trabalhos, ela teve, né, essa diferença com três secretários usando a tribuna para explanar as ações e as metas previstas para a cidade. O prefeito Ângelo Guerreiro também usou a tribuna da Câmara, né, pediu a colaboração, a paciência da população nesse período de chuva, falou que muito se foi feito em Três Lagoas aí nos últimos anos, mas que não será na gestão dele que todos os problemas serão resolvidos, como essa questão do problema dos alagamentos. Parte desses problemas serão solucionados, a prefeitura, segundo o prefeito, tem investido nessas obras que ficam escondidas. Muitos gestores, segundo o prefeito, não deram tanta importância para a execução dessas obras, mas que isso tem sido prioridade na sua gestão. E ainda na sessão de hoje, então, os vereadores fizeram a entrega simbólica de um cheque no valor de mais de 11 milhões de reais, que é a sobra do duodécimo do legislativo, e devolveu esse valor, então, para o executivo. Segundo o presidente da Câmara, Cassiano Maia, este recurso será utilizado para a elaboração de projetos de pavimentação asfáltica das estradas vicinais que dão acesso para os ranchos, as margens do Rio Sucuriu. Também parte deste dinheiro será utilizado para a construção de uma arena multiuso, um centro de eventos nas proximidades do balneário municipal. É um local que vai ser feito em vários eventos ali no local, nas imediações do balneário, e também parte deste recurso será utilizado para a construção da pista no entorno da Segunda Lagoa. Então, os vereadores se reuniram, os vereadores que fazem base da administração do prefeito Anjo Guerreiro, entenderam que essas deveriam ser as prioridades, que este recurso deveria ser aplicado nestas três obras. Inclusive, segundo o Cassiano Maia, é preciso investir no turismo, por isso que eles entendem da importância de se pavimentar essas estradas vicinais que dão acesso aos ranchos. Nesse momento, o vereador Breno César também usa a tribuna, cada vereador tem discursado aí, falado um pouquinho da projeção para este ano, alguns agradecendo, outros cobrando, fazendo críticas, é que faz parte aí da democracia. Então, assim inicia-se os trabalhos do Legislativo aqui em Três Lagoas. Eu volto aos estúdios, é com vocês, Ael. Obrigado.